Olá pessoal, sou o Pedro Hauke da loja Otamontanha e do Jante de Montanha e hoje eu vou fazer um vídeo bem interessante para aquelas pessoas que querem perder uns quilinhos querem perder uma barriguinha e está com dificuldade mas também, calma que essa solução, ela parece ser fácil, mas também não é tão fácil assim escalar a montanha de altitude emagrece? antes de responder essa pergunta, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal seguir a nossa página no Facebook e no Instagram e dar o like nesse vídeo, caso você goste além de comentar e estar ajudando a gente a estar motivado a sempre produzir esses vídeos bacanas para vocês bom gente, no ano de 2012 eu recebi o convite do Valdemar Niklevics para participar de uma das etapas do projeto Mundo Andino que é um projeto dele, que ele visa escalar várias montanhas interessantes nos Andes quando eu recebi esse convite eu logo imaginei que eu não podia fazer feio aí então eu entrei numa academia e eu fiz uma avaliação física que está na minha coluna com um texto com o mesmo nome desse vídeo que eu mostro alguns números e quando eu fiz aquilo eu fiquei assustado eu estava muito pesado, eu nunca tinha me pesado tanto eu estava também com muita gordura corpórea e eu achei que eu estava muito decadente eu nunca tinha tido números tão ruins e aí então eu comecei a treinar, treinei um pouquinho e na sequência eu fui viajar essa expedição foi uma expedição de 40 dias a gente escalou 10 montanhas, então uma montanha a cada 4 dias que é um ritmo bem frequente, um ritmo bem pesado e quando eu retornei para minha casa eu voltei a treinar nessa academia e aí então eu fiz uma nova avaliação física e os números são realmente surpreendentes quando eu saí para viajar eu estava com 72 quilos quando eu voltei, eu voltei com 67,7 quilos agora o mais interessante de tudo eu estava um pouco gordinho eu estava como um cara sedentário 21,5% de gordura no corpo e quando eu retornei, gente eu retornei com 13,6% de gordura galera, quem que já conseguiu queimar mais de cerca de 8% de gordura em 40 dias você acha que já conseguiu achar uma dieta para isso? ou um exercício para isso? não, né? então quando eu falo que escalar a montanha emagrece emagrece mesmo mas, mas, mas não é tão fácil assim como eu já disse no começo desse vídeo primeiro vamos entender um pouco o que acontece com o nosso corpo quando vamos para uma montanha de altitude uma coisa importante que a gente tem que salientar antes de começar a falar é sobre a tal taxa de metabolismo basal o que que é isso? a taxa de metabolismo basal é o quanto que você gasta de energia para manter suas funções vitais do corpo ou seja, para você estar respirando para você estar digerindo alimentos para você estar vivo durante o dia sem você estar fazendo grandes exercícios a taxa de metabolismo basal é aquilo que a gente mais gasta de energia ao longo de um dia se você for uma pessoa normal, evidentemente então eu vou dar como exemplo se eu correr 30 minutos numa esteira a 10 km por hora eu vou gastar por volta de 300 a 400 calorias e uma pessoa com a minha idade com a minha altura e o meu peso a minha taxa de metabolismo basal é de 1.600 calorias então veja que para eu existir eu gasto 4 vezes mais calorias do que correr 30 minutos na esteira a 10 km por hora é bastante que a gente gasta e quando a gente vai para a montanha de altitude o nosso metabolismo é alterado porque você tem que se aclimatar com aquela condição que você tem baixa você tem baixa pressão atmosfera você tem mais frio e aí você vai ter que produzir mais glóbulos vermelhos para estar se adaptando a essa questão da atmosfera diferente isso vai produzir vai fazer que você gaste mais caloria e o frio também vai fazer que você consuma mais caloria e tudo isso num ambiente de montanha onde você tem menos oferta de comida ou seja se você tiver que comer numa montanha a comida ela tem que ser leve porque você está carregando ela nas costas então você não vai comer aquele churrascão pesado aqueles vários quilos de comida todo dia pelo contrário você vai ingerir uma comida mais simples e pior do que isso na altitude um dos sintomas do mal agudo de montanha é você perder apetite então você quando vai para uma montanha escalar ela você primeiro você vai fazer um exercício muito intenso então uma caminhada de aproximação 8 horas 10 horas caminhando por dia aí você tem que montar tua barraca aí você vai comer pouca comida e tudo isso quando você tem um aumento da tua taxa de metabolismo basal por causa daquelas questões que eu já falei aqui então o que acontece o seu déficit calórico diário de uma expedição de montanha é muito alto é muito alto mesmo como se você fizesse cada dia uma maratona de tanto que você gasta de energia para escalar uma montanha e por que eu falo que não é tão fácil assim sendo que basta eu ir para uma montanha eu já estou consumindo mais caloria não é tão fácil assim por alguns motivos primeiro para você escalar uma montanha você tem que estar bem fisicamente e não é sendo gordinho estando fora de forma e sedentário que você vai conseguir escalar uma montanha muito menos fazer uma expedição como aquela que eu fiz com o Valdemar que a gente escalou 10 montanhas tá para isso você tem que ter pelo menos um histórico de montanhismo você tem que pelo menos ter ido para muitas montanhas ter bastante experiência né e aí então a sua forma física tem muita gente que acaba conquistando lá mas também tem que estar treinado para você fazer uma montanha de altitude antes tem que se preparar eu estava fora de forma me preparei naquela academia você também vai ter que se preparar também e aí você não vai chegar tão gordinho assim numa montanha outro problema se você for para um lugar alto vamos supor você vai chegar lá no na cidade de Potosí na Bolívia que está a 4.400 metros de altitude e você chega ali e fica no hotel sem fazer nada pô 4.400 metros de altitude é alto o seu metabolismo já aumenta certo só que se você não fizer nada o que vai acontecer você não vai estar estimulando o seu corpo você não vai estar se cansando você não vai estar lastimando suas fibras musculares fazendo com que elas produzam mais massa muscular quando você vai para a altitude você tem que incentivar a sua produção de massa muscular como? fazendo exercícios então se você não vai escalar uma montanha você só vai ficar parado no hotel o que vai acontecer? vai aumentar a sua taxa de metabolismo basal porém para o corpo é mais fácil ele retirar energia primeiro do carboidrato que você ingere segundo da sua massa magra da sua massa muscular e só em último caso o corpo vai retirar energia da sua gordura ou seja se você não for para a altitude se você não fizer exercício ao invés de você estar perdendo quilos bons você vai estar perdendo quilos ruins o que eu quero dizer com isso? você vai perder a sua massa magra e você vai ter no final disso mais gordura no seu corpo concentrada então é muito perigoso isso você tem que ir fazendo o que? fazendo exercício então gente resumo da obra escalar a montanha você emagrece sim mas não é tão fácil porque você tem que estar muito preparado você tem que estar muito treinado caso contrário você não vai atingir objetivo nenhum você vai ter uma viagem frustrada você não vai sair do lugar e você vai chegar lá com baixa autoestima porque você está fora de forma e você vai chegar comprovando que você está pior do que imaginou porque você não vai conseguir se superar em nada então se você quiser usar montanhismo pra você entrar em forma você vai ter que entrar numa academia treinar busque um personal trainer pra você treinar apropriadamente faça trilhas de montanhismo no Brasil de forma que você ganhe uma experiência que você consiga fazer uma travessia sem problemas de saúde faça uma refeição equilibrada busque uma nutricionista pra melhorar a tua alimentação porque muitas vezes você está fora de forma porque você se alimenta mal e aí depois venha fazer alta montanha se você juntar tudo isso e vier pra alta montanha você vai dar aquela secada principalmente se você fizer uma boa expedição daquela que você caminhou bastante daquela que você chegou no cume e você desceu satisfeito e quando você descer aí você não vai comer uma pizza pra comemorar aí você vai comer brócolis com frango e batata doce vai entrar na academia continuar tendo um dia a dia de treinamento e você vai ficar rasgado e isso é fato isso já aconteceu comigo eu coloquei ele na minha coluna infelizmente eu acabei perdendo um pouco dessa boa forma física estou com uma jaqueta preta pra disfarçar a minha gordurinha extra e eu sei que vocês andaram comentando que eu estava com uma barriguinha aqui nesses meus vídeos eu sei eu li tá bom mas eu não me incomodo com isso por quê? porque eu sou guia de montanha e eu estou na montanha várias e vários meses do longo do ano então pra mim é bom ter uma gordurinha extra eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu com um grande montanhista ícone e mito do montanhismo de altitude Jerzy Kukushka da Polônia que foi o segundo homem a escalar todas as montanhas acima de 8 mil metros no mundo o Kukushka estava indo escalar o K2 e no campo base encontrou um montanhista suíço que olhando pra ele e vendo seus bracinhos finos e sua pancinha proeminente disse você que é o mito Kukushka eu imaginei um cara esbelto e você está parecendo uma pessoa sedentária que fica só vendo jogo de futebol e tomando cerveja no fim de semana e o Kukushka falou assim acima dos 8 mil metros nós conversamos depois disso o Kukushka escalou o K2 fazendo cume por uma rota nova e durante essa escalada ele teve que fazer dois pernoites na montanha sem o uso de barracas e sem o uso de saco de dormir ou seja de bivac na descida inclusive o parceiro dele acabou morrendo ou seja foi uma experiência extrema será que o Kukushka se ele não tivesse aquela gordurinha na barriga ele conseguiria sobreviver essas duas noites de bivac num local tão frio como no K2 será que ele conseguiria ter energia suficiente ou será que aquela energia extra que ele estava carregando na sua barriga não foi o que salvou ele e no fim o guia suíço acabou não fazendo cume então gente eu tenho minha barriguinha mas escalo montanha o ano inteiro e não ligo por estar esbelto ou então aquilo que todos dizem que é o mais belo você ser magrinho com barriga de tanquinho estou feliz com o meu corpo e é isso que você tem que sentir ser feliz com o seu corpo mas 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 se você quiser ficar trincado e ir para uma alta montanha é também uma alternativa bem interessante e você pode vir com a gente e a gente ficar discutindo várias coisas sobre nutrição não sou especialista também não sou um especialista em treino procure um educador físico mas sou especialista em montanha e aí venha com expressão com a gente e aproveite e seja feliz com o seu corpo bom gente espero que tenha gostado das minhas dicas dê um like e até a próxima tchau 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 tchau